No meu tronco suas pernas dão abraço Meu pescoço faz de colar seus braços Levanta o mundo, alavancar com teu joelho Teu corpo suspenso, carne, único eixo Mulher com falo no meio das que falam Palavras aqui pingam, frases aqui rasgam Mulher que fode com a gravasca do momento Comi letra quando tá gozando, eu tô suspenso Tá cansada de foda cronometrada Quer horas e mais horas de uma cravada Depois dormir numa concha encaixada Bem-vindo a seu reduto, me quarto é sua casa Entre suas pernas eu hoje me prendo Sempre te presa num duelo extremo Filme erótico todo dia no ar Porque nos melhores momentos a gente perde o bar Passeio pelo seu corpo Clitóris, pubis, torço, mamilo Eu fico louco, pecado em carne e osso Pintura surreal, quem diria que no Rio Vênus fez filial Você vira poesia quanto goza Eu me dedico de corpo, verso e prosa Meu best-seller, você não é o meu livro aberto Tô com minha caneta, hoje eu te liberto Bum, bum, não para Bum, 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 não para Bum, 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 não para Bum, 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 não para Só mais um beijo, um recomeço Sou recorreço Te trago a lua e você no céu do espelho Assim se torna perfeito Tô vagabundo do asfalto Tu perde o jogo quando eu grito, mãos a alto Mas sua mão tá lá embaixo E a boca ocupada Hoje eu ajudo as poderosas a ver pela em casa Nada demais, sou a Isaac Excelente Mafiosas fazem parte da minha gang Mas você gosta de mim porque eu sou famoso Meu nome corre nas sombras, você corre das sombras O doido bebe contigo, não sabe o que tu toma Mas elas bebem comigo, misturando, te pirando Se de propósito, se a propósito É ir pra lona comigo, já não te vamos Na cama, parecemos, UFC Um round, dois rounds, quanto for preciso pra satisfazer Nononono, no caos Ela te ligando ao amanhecer Cat up no covil Deu checkmate no meu jogo de damas Fumando o palado, não me engano Quero ver Jogo muito por falar Juras muita por fazer Bum, 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 não para Deixa os vizinhos reclamar Deus os perdoa, eles não sabem como é bom Ainda mais na onda fica ruim de parar Ritmo perfeito vai na onda da levada Proporciona o melhor sua levada É que daqui ninguém vai levá-la Já foi quarto e cozinha, vamos pra sala Bagunça que nego gosta Quem não gosta tá suspeito a ser de outro plano Mas aí eu que vou pra outro plano Quando olho pra baixo e tu tá me amando Te uso, abuso, afinal tu é abundante Que abundância é essa que me dá um levante Sem descanso acompanho o BPM Enquanto eu te acompanho a sua perna treme Então vai Bum, 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 não para 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 Bum, 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 não para